Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui na casa e cia, casa e companhia, né? Eu falo casa e cia, eu acho que é casa e companhia. Eu vim comprar um presente pra minha sogra. E já tá quase fechando a loja, gente. Hoje o dia foi muito corrido, aí eu consegui vir pra cidade só agora. E hoje é aniversário dela, aí eu vim aqui pra escolher alguma coisa de casa pra ela, que a minha sogra lá tá assim, sabe? Querendo deixar a casa dela arrumadinha, colocar louças novas. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 A gente, ele pediu pra gente comprar, que ele tá trabalhando, né, e o de baixo é nosso. Aí depois eu mostro, dando presente lá pra vocês, é algo que ela queria bastante, sabe, que ela tava precisando. Vi esse docinho ali, gente, é cobertura de chocolate e coisinho de banana, recheio de banana, né. Aí eu fiquei com vontade de comer, as meninas pegaram o batom. Vou levar o carrinho lá, amor. Parabéns! Feliz aniversário! Nos abençoe! Amém! Lindona! A lindona aniversariante! Olha o presente, olha o presente! Segura, segura! Segura que o doutor quer! Olha só, gente, tem uns pizza hoje na casa da sogra. Esse aqui é de frango e é lá do chimar. O cheirinho tá bom, hein? O Rony falou que parece um defumado o cheirinho, né, amor? Uma delícia! E essa aqui é de mussarela. Olha o bolo da sogra, gente! Que chique! 60 anos, hein? Que marco! Parabéns! Tem um sorvetinho aqui também. Nossa, tá lindo o bolo. Do que que é? É direitinho. Com morango. Vai lá, tira a foto. Parabéns pra você, essa dança querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. É só pra Bela! Parabéns pra você. Gente, olha só. Eu dei um jogo de pratos pra minha sogra com seis pratos lisos. Ela tava querendo muito, sabe? Tava precisando de pratos e ela queria branco. Aí eu peguei esse daqui. Tá meio escurinho aqui a cozinha dela. Mas acho que dá pra vocês verem. Aí colocamos nessa caixa aqui. Mas é bem bonito. Pendo continuar só esse vlog, gente. Já em outro dia mostrei pra vocês como é que foi o aniversário da minha sogra. E hoje eu vou preparar um almoço bem gostoso pra gente. Panqueca de carne e de presunto e queijo. E vou fazer uma costelinha de porco no forno, sabe? Bem gostosa, bem temperadinha. E vou mostrar tudo pra vocês. Eu tenho aqui meio quilo de carne moída. O Rony moeu. Ela tá bem fresquinha. Daí, pra panqueca, eu gosto de refogar com tomate e cebola. Porque eu acho que fica mais molhadinha, gente. É que a massa da panqueca, ela já é sequinha. Se a gente faz uma carne muito seca, daí não fica legal, né? Então eu gosto do recheio um pouquinho mais úmido. Aí eu vou colocar azeitona e temperar com esse tempero caseiro de alho. Então eu vou colocar azeitona e temperar com o queijo. Gente, essa marca de azeitona aqui, ela é muito boa. Eu recomendo pra vocês. Já aconteceu várias e várias vezes de eu comprar azeitonas muito salgadas, sabe? Nossa, gente. Aí quando você põe na comida, salga a comida de um jeito assim que não fica legal. Essa aqui, ela é muito gostosa. Então ela é salgadinha assim na medida certa. Gente, tá aqui a costelinha de porco. Olha só que linda. Eu vou abrir ela aqui. Eu acho que eu vou fazer ela inteira mesmo. E o tempero eu vou fazer separado num blowzinho e aí depois eu vou jogar assim por cima, sabe? Fazendo os furinhos pra ele penetrar bem. Mas ela tá muito bonita. Já refogou aqui a nossa carne. Aí eu vou colocar o tomate picado. Azeitona. Vou colocar mais alguns temperos. Opa! É... Cheiro verde desidratado. É salsinha e cebolinha, né? Vou colocar um pouquinho de fermentinha do reino, gente. Dá um saborzinho gostoso. Ai, cuidado que não for muito, senão... Já viu. Eu vou colocar um pouquinho de colorau. Aí eu vou misturar. Já tá com sal, tá? Vou misturar bem. Tampar e deixar esse tomate murchar. E ela pegar... A carne pegar bem o tempero. Vou colocar uma colher... Não, vou colocar duas, vai. Duas colheres desse tempero caseiro. Páprica doce. Cheiro verde. Tempero pra frango, que ele é bem completinho. Tem um monte de coisa. Vou colocar aqui mostarda, que dá aquele sabor magnífico, né? Sal. Acho que duas colheres tá bom de sal. E vou colocar aqui dois limões. Dois limões inteiros, tá, gente? Pra mim, costelinha de porco sem limão, gente, não fica legal, sabe? Eu gosto muito de... De colocar limão. Olha só. Temperinho top. Aí vou misturar aqui bem e jogar por cima da costelinha. Fazendo uns furinhos, sabe? Passar bem nela e colocar no forno pra assar. É bem simples. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Tchau. 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 Prontinho, gente. Tá super temperada. Agora é só levar no forno pra assar. Não precisa colocar papel alumínio, tá bom? Porque a carne de porco, ela já é molinha. Então ela fica lá o tempo assim, pra ela dourar, né? Cozinhar bem por dentro. Eu acho que é aproximadamente uma hora. A carne moída já está aqui pronta. Agora eu vou começar o preparo da massa da panqueca, que é super simples também, gente. Essa massa, ela fica muito boa. Pra massa da panqueca, a gente vai usar dois ovos. Uma colher desse aqui, ó, pequena. Uma colherzinha, né? Rasa de sal. Uma xícara de leite. Uma colher só de óleo, tá, gente? Uma colher só. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Bate tudo no liquidificador e já leva pra fritar. Olha só. Hold up just a minute. Been looking for some help. Just to find myself. Yeah. Been losing my focus. Like a thousand times before. Can't take this anymore. Tchau Tchau Bom gente, agora eu vou rechear as nossas panquecas Essa massa que eu preparei, ela rende 12 massinhas, tá? Então 12 panquecas Aí vou rechear com carne moída, presunto, queijo Aí vou cobrir com molho de tomate, esses prontos E colocar orégano e queijo parmesão ralado por cima 1, 2, 1, 2, 3 Eu só quero sentir alivado É só o que eu faço quando eu estou Tchau 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 O arroz já tá aqui prontinho Olha só as panquecas, gente Só vou colocar no forno pra derreter o queijo, né? Pra ela dar uma gratinadinha e ficar mais top E a costelinha de porco tá aqui, ó Maravilhosa, gente Acho que já tá boa também Ficou pronto o nosso almoço, gente Arroz fresquinho Essa panqueca aqui é de carne Olha só essa costelinha Que coisa mais linda, gente Coloquei aqui na tábua O Rony vai cortar pra gente comer E essa aqui é a panqueca de presunto e queijo Daí fiz um suco de morango E a panqueca de presunto e a panqueca de presunto e queijo E a panqueca de presunto e a panqueca de presunto e queijo E a panqueca de presunto e a panqueca de presunto e queijo I've been so selfish and made you believe E a panqueca de presunto e queijo 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 Obrigado.